Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, falando de Uber, mais um projeto de lei aí para supostamente beneficiar nós, motoristas do aplicativo. Agora querem nos garantir aí salário, férias, descanso semanal. Projeto de lei 974 do senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, do Partido Rede do Amapá. Projeto que prevê aí direitos trabalhistas a nós, motoristas de aplicativo, entregadores e seja qual for o tipo, por qualquer meio de transporte. Esse projeto pretende alterar a CLT, né, e incluir ali os direitos para nós, motoristas de aplicativo. Salário mínimo por hora, férias remuneradas, descanso semanal, entre outros. Pois é, todo mundo querendo mexer, todo mundo faz. Eu prometi aqui uma vez para vocês que eu não ia falar mais sobre projetos de lei. Porque ele vai, 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 navega, 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 chega no final e ele afunda. Projeto de lei, desculpe, é sempre assim, né. Então eu falei assim, que eu só ia trazer para vocês aqui quando fosse realmente batido o martelo, está publicado em diário oficial, agora é assim. Mas está aí, senador Randolfo Rodrigues, esse que está fazendo igual da CPI agora aí, né, do Covid. Ele apresentou esse projeto de lei, 974-2021. Vou deixar aqui o link na descrição do projeto dele. Ele tem ali alguns argumentos. Eu não sei, gente. Eu falo para vocês. E vocês também, eu sei já o que vocês vão falar. Que ninguém quer isso. Ninguém quer vínculo nenhum com empresa nenhuma. O que a gente quer é realmente ganhar um valor justo pelas corridas. É isso que a gente quer. Era só as empresas pagarem justamente pelaquela corrida que a gente está fazendo. Era só isso que a gente precisa. Mas estão aí se criando projetos. Ontem eu falei para vocês aí do projeto do Igor Timo também, que navegou, navegou e morreu na praia. Entendeu? Infelizmente é assim que acontece. Entendeu? Aí a turma vem assim, não, mas isso daí está contra a Constituição. Porque esse projeto nunca tinha para frente. Porque projetos são contra a Constituição. O que eu acho engraçado, sabe o que é? Essas empresas virem lá de fora fazer tudo contra a Constituição aqui. E está aí, está de boa. Está fazendo. Entendeu? A gente não tem direito nenhum. Eu dou meu carro, dou minha vida, dou minha saúde, dou meu tempo. Deixo de ficar com a minha família para ficar horas e horas e horas. Mais de 10 horas, 12, 14, 16 horas aqui trabalhando. E isso pode. Isso pode. Agora, um projeto desse, por pior que seja, né? Ter que a gente lá se submeter àquilo que está na CLT. Muito embora eu acho que chefe a gente já tem. É através de um algoritmo, mas a gente já tem um chefe ali coordenando a gente. Ó, faça isso, não faça isso. Isso aí a gente já tem. Através de algoritmo aí com as empresas. Então, sei lá, eu deixo aqui nos comentários o que vocês têm para dizer sobre isso daí, né? O projeto 974 alterando a CLT, né? Que a CLT é muito antiga. Incluindo nós, né? Motoristas de aplicativos, entregadores. E seja por qualquer meio de transporte, inclusive por bicicleta ou a pé. Seja como for, né? Vai ter os direitos aí, então, salário mínimo por hora, férias remuneradas, descanso semanal, entre outros. O senador Randolph Rodrigues, ele citou exemplos lá de fora, né? De outros países, Estados Unidos, Reino Unido, Milão. E ele está apontando isso também, que aqui no Brasil a gente está atrasado já sobre isso. E que deve ter, sim, então, essa inclusão de nós, motoristas, de nós, entregadores, né? Nessa CLT para garantir esses direitos para nós. É isso. Fazer o quê, né? Salário é bom. Salário é bom. Mas eu falo para vocês que eu gostaria mesmo que fosse só um valor justo de corrida. Ponto final. Ó, você vai ganhar X por quilômetro por minuto. E que fosse justo. Aí pronto. Não precisa mais nada além disso. Eu só acho isso. Você está ganhando justo, o resto você paga, entendeu? Tem aí o MEI que a gente usa, a gente faz o MEI, né? Então, os direitos também do MEI que a gente tem ali, onde a gente paga. Então, sei lá. Bom, cada um tem esse seu pensamento aí, eu acho que é isso. Um abraço, pessoal. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.